Olha bem pra minha cara, me encarar e ver se nós é zé pagão Sou maloqueiro de quebrada, moleque humilde do coração bom Só não pisar no meu calo, senão eu te mostro a direção Respeito a lei da favela e também respeito a população Quem foi que disse que nós nasceu pra ser pobre? Que o favelado não pode morar numa mansão Cala na boca de quem vem de um bairro nobre Eu vim do nada e fogo muito dentro do cão Quem foi que disse que nós nasceu pra ser pobre? Que favelado não pode morar numa mansão Cala na boca de quem vem de um bairro nobre Eu vim do nada e fogo muito dentro do cão Olha bem pra minha cara, me encarar e ver se nós é zé pagão Sou maloqueiro de quebrada, moleque humilde do coração bom Só não pisar no meu calo, senão eu te mostro a direção Respeito a lei da favela e também respeito a população Quem foi que disse que nós nasceu pra ser pobre? Que o favelado não pode morar numa mansão Cala na boca de quem vem de um bairro nobre Eu vim do nada e fogo muito dentro do cão Quem foi que disse que nós nasceu pra ser pobre? Que favelado não pode morar numa mansão Cala na boca de quem vem de um bairro nobre Eu vim do nada e fogo muito dentro do cão É... eu na tua ZK E aí RT? E aí RT? E aí RT? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho